Tudo bom, pessoal? Domingo, chuvoso, eu vou abastecer o carro, vou passar no mercado, que eu adoro fazer mercado. Brincadeira, eu odeio fazer mercado. Recebi diversos, diversos comentários no meu Instagram pedindo para que eu falasse sobre a tal condenação do Luciano Hang. Eu acho que eu sou um grande defensor da Constituição Brasileira, até porque essa foi uma das matérias na qual eu acabei me especializando, na verdade, me doutorando. Eu acho que eu conheço um pouco da Constituição Brasileira e me preocupa bastante o fato do brasileiro não saber escolher os seus políticos. Por que eu falo isso para vocês? Porque as pessoas não têm consciência, o brasileiro em si, ele não tem consciência. Ele acha que o simples fato dele amar um determinado político, ou ele odiar um determinado político, ou ele seguir a indicação daquele determinado político, quer dizer que ele está de um dos lados da moeda e que esse lado é o lado que vai defendê-lo. Não é assim que funciona, infelizmente. Eu gostaria que fosse, mas não é. A gente percebe que as pessoas entram na política, no Brasil principalmente, mas no geral, né? Mas no Brasil isso é mais enraizado por causa da corrupção. A gente percebe que as pessoas entram na política para enriquecer, para fazer moral e para continuar ali tentando poder. Essa é a realidade, tá? Se você for olhar nos últimos 10 anos, 20 anos até, até mais, não houve nada mentira. Eu posso dizer para vocês que houve aí, talvez, umas 8, em 20 anos, talvez umas 8 ou 10 leis novas criadas que realmente foram significantes. Olha o custo que nós tivemos para a manutenção de um congresso, olha o custo que os estados tiveram com a manutenção das suas câmaras, para ter aí 10 pontos que realmente foram importantes e relevantes. E como diria Sérgio Sacani, interessantes. Isso demonstra uma imensa imaturidade política e social e isso me preocupa bastante e esse é o tema desse vídeo. Primeiro porque eu vi uma entrevista com uma advogada, não me lembro o nome dela, mas jovem ela, especializada em direito de família, onde ela fala sobre essa nova lei, eu acho que é a lei do assédio, lei do constrangimento, alguma coisa assim, onde se a mulher estiver, e a lei usa esse termo, se a mulher estiver num bar ou num restaurante e ela se sentir constrangida, dependendo do nível do constrangimento, por alguém chegar nela, essa pessoa vai pegar, o homem, na verdade, pegaria uma pena maior ou menor. Caramba, eu acho isso maravilhoso, porque eu sou a favor do controle de natalidade, né? Então, quer dizer, ninguém mais vai chegar em ninguém, essa é a realidade. Quem vai chegar na mulherada agora por causa dessa lei são os manezão vagabundo, são eles. Porque o homem que tiver um pouquinho de consciência, ele vai ficar morrendo de medo, de de repente chegar numa mulher, numa louca qualquer, essa louca falar, ah, eu não quero você aqui na mesa, chama a polícia, o cara vai sair dali algemado sem entender nada do que está acontecendo. Porque a gente sabe que no Brasil é assim que acontece, né? Geralmente, e eu falo isso pra vocês porque eu acompanhei muitos casos assim, tá? A gente vê que um terço dessas denúncias, um terço, é tudo ex-mulher, ex-namorada, ex-ficante, ex-tudo, que tomou um pé na bunda e está reclamando ali, quer achar uma forma de se vingar do ex. A gente sabe disso. O resto é real, mas o resto, a própria Constituição já traz pra gente ali que todos somos iguais perante a lei. Então você não precisa criar uma lei dizendo que, olha, se a mulher se sentir constrangida, não, se a pessoa se sentir constrangida. Não importa que é um ser humano, porque a Constituição trata como ser humano. Agora vamos chegar na questão do Luciano Hang. Eu peço perdão aqui pra vocês porque eu não acompanhei muito essa história, tá? E pelos vídeos que me mandaram, e eu tentei achar algumas outras coisas e não achei, então eu vou me basear no que eu achei. Um arquiteto lá do Rio Grande do Sul, o meu querido Rio Grande do Sul, amo Rio Grande do Sul, amo mesmo. Eu tenho... Eu não vou dizer pra vocês que eu tenho como minha segunda casa, porque seria mentira. Eu acho que eu tenho como minha primeira casa. Vocês não têm ideia do carinho que eu tenho pelo Rio Grande do Sul, apesar de eu ser paulistano, né? Um arquiteto chegou ali na Havan e resolveu criar uma confusão, porque o símbolo da Havan é a estátua da liberdade. E aí ele quis fazer um abaixo assinado. Eu fico pensando pra vocês, quanto de trabalho deve ter? Eu não sei, não sei mesmo. Mas quanto de trabalho deve ter um arquiteto desse a ponto de querer organizar, ter tempo pra organizar um abaixo assinado por causa de um símbolo, de um logo, né? Vamos chamar assim de um logo, de uma empresa. Eu, sei lá, eu não gostei do logo da Shell. É uma concha, e eu acho que essa concha, como toda concha fica fechada, ela está me constrangendo, porque eu estou me sentindo preso pela simbologia do posto da Shell com a concha. Eu vou fazer um abaixo assinado pra acabar com o posto da Shell. O quanto a vida de alguém deve ser triste pra pessoa perder tempo com esse tipo de coisa? Não sei, faço votos que a vida dele seja muito boa, tá? Não sei, só estou imaginando aqui. Aí esse arquiteto, que com certeza não foi o arquiteto contratado pelo Luciano Hang, né? Talvez esse seja um outro motivo. Ele resolveu fazer isso, o Luciano Hang falou que entrou nas redes sociais dele. Nas redes sociais ele defendia o PT. E aí ele chamou essa pessoa de esquerdo-pata. E aí ele se sentiu ofendido por ele ter sido chamado de esquerdo-pata e achou uma oportunidade de ganhar o dinheiro aí em cima entrando com o processo de injúria. Ou, não, calúnia não seria, porque ele não estava acusando de cometer um crime, mas enfim, talvez difamação ou injúria. Aí eu digo pra vocês, o que que... Se alguém me chama de direito-pata, Ah, você é um direito-pata. Eu vou falar, sou mesmo. Sou mesmo. Beleza. Ah, você é um homem de direita. Sou mesmo. O fato de eu não gostar de um ou outro político de direita não me torna de esquerda. Quer dizer que eu simplesmente não me identifico politicamente ou por questão de valores com essas pessoas. Mas a minha ideologia é aquela. Então, eu não enxergo como chamar uma pessoa de esquerdo-pata, eu não enxergo isso como uma ofensa, uma diminuição ou algum tipo de discriminação. Eu não enxergo, tá? Não enxergo. A menos que, como diz o Código Penal, a menos que eu... Essa minha fala faça com que ela se sinta diminuída. Ué, mas... Então, o arquiteto se sentiu diminuído por ele ter sido chamado de direita de esquerda? Ué, se ele é de esquerda, ele tem que ser isso mesmo, né? É a mesma coisa. Eu tenho até alguns amigos meus que são homossexuais. Um chama o outro de bicha, né? É, ó, bicha, ó, bicha. Um chama o outro de bicha. Eles, entre eles. E eles não se sentem diminuídos por isso. Por quê? Mas porque eles são homossexuais mesmo? E qual é o problema disso? Né? Eu não tenho nada a ver com a vida deles. Eu não tenho nada a ver com a escolha deles. Eu não tenho nada a ver com a opção deles. Eles me respeitam. Eu os respeito, né? E eu não fico ali falando Ah, mas essa sua roupa que você colocou aí com esse logo aí do jacarezinho tá esquisito esse negócio. Eu não fico. E mesmo que eu ficasse, ele ia dar risada falar, gosto mesmo, querida. E ponto final. E acabou. Tem esse negócio de Ah, injúria. Eu quero 200 mil de multa. Eu quero mais não sei o quê. Mas eu quero mais não sei o quê. Gente, isso. Isso sim. Isso é politização da lei. Isso é politização da lei. E isso, eu acho que, com todo respeito aos desembargadores do Rio Grande do Sul, eu acho que isso devia ter sido barrado pelo Tribunal de Justiça. Foi barrado em primeira instância e foi reformado pelo Tribunal de Justiça. E com todo respeito que eu tenho aos desembargadores do Rio Grande do Sul, que eu amo de paixão, essa politização de processos, eu acho que deveria ter sido barrado. Não só pela questão da forma com que o Brasil está hoje lidando com esse tipo de situação. E olha, eu digo para vocês e peço perdão, eu não conheço o processo. Eu estou me baseando pelas informações que chegaram para mim e eu que moro nos Estados Unidos há muitos anos. Eu estou vendo, não vi o processo, não tenho acesso ao processo, não tenho conhecimento do processo. Eu estou dizendo pelo que eu recebi de informação dessas pessoas e da mídia, tá? Eu acho que politizar processo, além de ser muito perigoso para o país, e a gente tem visto isso acontecer constantemente, além disso ser muito perigoso para o país, isso é péssimo para o respeito do judiciário. Porque as pessoas vão começar a distribuir processos por divergências políticas. Olha, eu não gostei do que o prefeito falou para mim, eu vou processar ele. E aí o prefeito não consegue trabalhar. Olha, eu não gostei do que o Luciano Hang disse aí, que eu sou esquerdopata. Ué, mas se eu sou de esquerda? Eu sou mesmo. Não tem essa questão de ser dodói mais. Não cabe mais essa história de ser dodói. Porque nós estamos criando não só uma justiça fragilizada, mas nós estamos criando pessoas cheias de mimimi que vão atolar os fóruns de processos inúteis, absurdos, insanos, e vão atribular ainda mais a justiça no Brasil. Coisa que nós precisávamos fazer o contrário. Demonstrar que o Brasil tem uma justiça forte, um punho forte e uma determinação forte para controlar, às vezes, o que alguns outros poderes acabam deixando passar batido. Deixe a sua opinião aqui embaixo, por favor, com respeito. Não gosto desse negócio de atacar um, atacar outro, porque isso, porque aquilo... Conversem aqui com respeito. Com certeza absoluta. A gente acaba tendo um debate bacana e a gente acaba tendo aí também uma troca de ideias legal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom domingo.